As ações da Secretaria de Saúde para aprimorar o atendimento às pessoas com câncer em Mato Grosso foram apresentadas durante reunião da CST Oncológica, realizada na Assembleia Legislativa. Até fevereiro do ano que vem, deve ser apresentado aos órgãos de controle o Plano Estadual de Atenção e Cuidados às Pessoas com Câncer em Mato Grosso. Construindo, buscando informações voltadas ao melhor diagnóstico precoce, ao tratamento da população, nos 141 municípios, mas de uma forma mais aberta, mais participativa, envolvendo esse diagnóstico, essa análise situacional com os prestadores de serviços da iniciativa privada de complementariedade do Sistema Único de Saúde, com os trabalhadores do SUS, com os gestores e com participação social. Além das ações apresentadas pela Secretaria, os membros da Câmara Temática pontuaram iniciativas que podem contribuir com o atendimento aos pacientes oncológicos, entre elas, a atualização do protocolo de atendimento. Como ele demora muito de seis, às vezes até um ano, para conseguir terminar o estadiamento da doença com os exames, que são necessários para iniciar o tratamento, quando ele chega, o que era apenas um câncer inicial, se torna um câncer agressivo e muitas vezes metastático. Então, eles chegam com grau 3 até 4 no SUS. No particular, ele chega com estágio 1 e 2. Então, a chance de cura é muito maior. Então, nós estamos trabalhando aqui com cura, quando você tem o diagnóstico precoce, um protocolo adequado e um fluxo ágil, célebre, que de fato funcione. Outra situação apontada como fundamental pelos membros da CST é a unificação do processo de regulação para esses pacientes. A ideia aqui é garantir o atendimento, seja pelo Estado ou pelos municípios. Se no municipal não tiver aquele exame, tiver o exame disponível que você necessita, mas você é paciente da regulação estadual, você não pode ser contemplado com esse exame. Mesmo que tenha grade e tenha local, tenha disponibilidade para você fazer, você, infelizmente, não vai poder fazer. Mesmo você sendo paciente do SUS, sistema único de saúde. Então, a Câmara Setorial tem lutado para que unifique, porque o paciente não quer saber e, na verdade, ele nem sabe mesmo que isso existe. Mas existe. E nós, recentemente, perdemos uma paciente, porque ela precisou de um exame que tinha no estadual e ela era municipal. Infelizmente, ela perdeu. Então, o paciente não tem mais como esperar essas burocracias, porque isso só atrapalha o sistema e o tratamento do paciente. A Câmara Setorial temática, que discute políticas públicas de assistência aos pacientes com câncer, foi requerida pelo deputado Lúdio Cabral. A previsão é que o relatório final da CST seja apresentado até novembro desse ano. A Câmara Setorial temática, que discute políticas públicas de assistência aos pacientes com câncer, e, na verdade, a Câmara Setorial temática de assistência aos pacientes com câncer, e, na verdade, a Câmara Setorial temática de assistência aos pacientes com câncer, e, na verdade, a Câmara Setorial temática de assistência aos pacientes com câncer, e, na verdade, a Câmara Setorial temática de assistência aos pacientes com câncer, e, na verdade, a Câmara Setorial temática de assistência aos pacientes com câncer,